Hoje vamos fazer essa delícia de milho verde, o cural. Deixarei a receita na descrição abaixo. A gente primeiramente vai lavar o milho, bem lavadinho. Vamos picá-lo. Poderemos fazer de duas maneiras. Picar na tábua, que é mais conveniente para quem não tem costume, que evita acidentes. E pode também segurar a espiga e picar diretamente, como vou mostrar a seguir. Depois do milho todo picado, eu vou colocá-lo aos poucos no liquidificador com leite. E vou batendo e vou acrescentando o milho para que não pese o seu liquidificador. Depois de tudo batido, eu vou colocá-lo no escorredor para peneirar ele. E vai com a mão mesmo, que é mais fácil. Com a colher é muito difícil. Você vai apertando ele para sair o caldo e ficar realmente só o bagaço em cima. E depois de ter espremido bastante, você vai acrescentar mais leite para poder lavar bem. Depois de ter terminado de passar no escorredor, você vai passar na peneira fina para tirar alguma coisa mais grossa que ficou, para ficar bem lisinho mesmo. E vai coar. Nessa hora aí, você pode passar a colher, que é mais fácil, porque tem menos espaço. Aí vai ser colocado na panela. Aí, nessa hora, eu vou acrescentar o açúcar e dar uma mexida. E um pouquinho de sal. Então, vou pegar a panela e vou levar ao fogo e mexer. É bom continuar mexendo sempre, para que ele não grude no fundo. Aí eu vou mexer até ele engrossar. Nesse momento, ele já está praticamente pronto. Você vai mexer, né? Continuar mexendo para que ele não grude. Nesse momento, é crucial ficar mexendo. Você vai experimentar para ver o sabor. Se está bom de doce, ao seu gosto. E se também já está com um gosto de cozido. Veja como ficou bem grosso. Testando novamente. Depois dele pronto, eu vou colocar ele nas vasilinhas separadas. Eu gosto de colocar, porque já fica porção individual. Porque aí, quando a pessoa for comer, não precisa pegar na tigela. Porque quando você mexe no cural, em grande quantidade, ele vai criando uma aguazinha. E dessa maneira, a pessoa pega e come todo. Veja como ficou. Faça, experimente e deixe seu like. E se inscreva no meu canal para mais receitas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti